A Santa Casa da Misericórdia cancelou todas as apostas no jogo placar relativas ao jogo desta segunda-feira entre o Feirense e o Rio Ave. As outras casas de apostas em Portugal fizeram o mesmo por causa do volume atípico de apostas, cujo valor global ronda o meio milhão de euros. Isto aconteceu horas antes do início do encontro da Primeira Liga Portuguesa e a Santa Casa justificou a decisão pelo risco financeiro que ficou entretanto envolvido. A poucas horas do início do Feirense-Rio Ave, a Santa Casa da Misericórdia registrou uma tendência exagerada de apostas nesse encontro da Liga Portuguesa. A tendência era sempre a mesma e os valores apostados eram muito elevados para o que é normal num jogo como este. Contactada pela SIC, a assessoria de imprensa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não revela o valor nem a nacionalidade dos apostadores envolvidos. Remete apenas para o comunicado onde justifica a decisão pelo risco financeiro envolvido. Mas ao que a SIC apurou, houve um apostador único de 50 mil euros, sendo que o valor global das apostas foi de 10 vezes mais do que esse valor, atingindo os 500 mil euros. As outras empresas que estão autorizadas a operar em Portugal, como a BetClick e a Bet.pt, seguiram o exemplo e o serviço de regulação e inspeção de jogos ordenou também a suspensão das apostas para o jogo em causa. Quem estava no estádio a assistir à partida era precisamente o presidente da Liga de Clubes, mas não se pronunciou sobre o caso, ao contrário dos dois treinadores. Está posto em causa jogadores, treinadores, instituições. E não é verdade, não é rigoroso e não é ético. E isso é um momento muito negro do futebol português. Acho que é um caso em que nós não podemos difamar tanto o futebol português com este tipo de situações. Portanto, nós, clubes, e quem trabalha nos clubes, assim como os jornalistas, passamos uma imagem que não é muito positiva no nosso futebol. Em nome da transparência da competição, para ficar a par da situação, a Liga de Clubes contactou o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Esta entidade agora pode ou não entregar o caso à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Os vilacondenses reagiram em comunicado, onde se destaca o ponto 7. O Rioave orgulha-se de ter, nos seus quadros, atletas e profissionais íntegros e competentes, acima de qualquer suspeita. E no ponto 8, o Rioave demarca-se deste e qualquer assunto que desvirtue ou ponha em causa a verdade esportiva. O CDS quer ouvir o diretor do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. O que queremos, claramente, é perceber o que aconteceu e isolar esses fenómenos. Perceber se há necessidade de tirar daí alguma consequência do ponto de vista legislativo, para que consigamos proteger aquilo que é essencial para todos, que é a verdade esportiva nas competições e a dignidade dos agentes esportivos. O encontro terminou com a vitória do Ferense sobre o Rioave por 2-1. Platini e Caramanos marcaram para a equipa de Santa Maria da Feira. O golo de Gonçalo Paciência já perto do fim. Não evitou a derrota do Rioave. O jogo terminou, mas a história que se segue está agora a começar. O advogado Fernando Veiga Gomes está na edição da noite. É especialista em direito comercial e, ao mesmo tempo, desportivo. Pode, certamente, ajudar-nos a perceber várias coisas relativas a esta polémica. Boa noite. Bem-vindo. Uma polémica que não é propriamente nova. Boa noite, Sr. Doutor. Não é a primeira vez que se fala deste tipo de desconfiança no futebol português. Há alguma forma eficaz de evitar este tipo de problemas? A forma mais eficaz é através da prevenção e da formação, que é algo que tem falhado nos últimos anos. O que aconteceu aqui e também os casos que foram noticiados no verão passado de apostas ilegais e de esquemas de corrupção ligados ao futebol profissional em Portugal, são o resultado de uma legislação nova que tem cerca de um ano e meio. Portanto, no verão de 2015, tivemos uma legislação nova que regulou as apostas online e as apostas como aquilo que são as apostas à cota de base territorial, que são as apostas do tipo do jogo do placar. E essa nova legislação permite monitorizar este tipo de comportamentos e apostas que saiam dos padrões normais e imediatamente avisar as autoridades. E, neste caso, acabou por ser uma suspensão das apostas naquele jogo específico. Mas isto resulta daquilo que é uma legislação nova que está em vigor há pouco tempo e, portanto, é normal que este tipo de casos apareçam. Agora, é bom que não apareçam. Esse é que é o outro lado da questão e aí só, como eu disse, só através da prevenção é que é possível. Prevenção, formação. Só a partir daí é que é possível evitar que este caso... Escolhendo para as variáveis, 22 jogadores, 4 árbitros, 2 treinadores, enfim, não deve ser fácil arranjar um resultado combinado. Tem ideia de como é que estas máfias ligadas ao jogo funcionam? Nós não sabemos, sabe? Nós temos aqui, neste caso concreto, temos muito pouca informação ainda, até porque nós temos, por um lado, temos a Santa Casa das Misericórdias a suspender as apostas no jogo, mas estamos a falar do jogo placar, que é um jogo de base territorial. E temos, ao mesmo tempo, a suspensão da BetClick, creio, e da Bet.pt, um outro site. Isso são apostas online. E, portanto, há algo que nós não sabemos. Portanto, não é só aquela aposta de um apostador específico. Não se sabe, primeiro diziam que eram 100 mil euros, depois eram 50 mil. Enfim, não se sabe, depois era chinês, não era chinês. Era na Póvoa de Varzim. Mas, quer dizer, nós não sabemos. Há aqui algo que nos escapem. Nós não sabemos em que medida houve aqui uma coisa. Não sabemos se estão aqui em causa máfias ou não. Eu estranhei um pouco as declarações dos próprios representantes dos clubes ali em causa, no meio do jogo, falando de questões de ética e verdade desportiva, etc. Não julgo que fosse o caso. Como eu disse, a legislação que existe e a regulamentação que existe funcionou, no caso concreto. E, portanto, imediatamente foram monitorizados um comportamento suspeito e foram suspensas apostas no jogo e bem. Agora, não sei se há aqui máfias ou não, mas a questão da verdade desportiva é outra parte do problema, que é saber em que medida. É provável até que os responsáveis pelos clubes tenham falado, até porque a maior parte destes casos, pelo menos aqueles que conhecemos, não só em Portugal, mas também lá fora, acontecem geralmente em divisões menores e em jogos mesmo que também não são provisionados e não foi claramente o caso deste. Como é que as autoridades em Portugal têm, enfim, imagino que saiba, capacidade para escrutinar todo este tipo de casos? Vamos ver, a tecnologia ajuda, como eu disse, não só a legislação que foi publicada, sabe, que tardou muito em Portugal, mas a própria tecnologia, principalmente nas apostas online, permite verificar qualquer padrão de comportamento ilícito, se houver um padrão de apostas num determinado jogo ou num determinado tipo de apostas, com uma base territorial, com um grupo de apostadores, etc. Isto tudo é monitorizado e imediatamente comunicam à liga e a liga pode comunicar às autoridades e, portanto, isto é relativamente fácil de ser avaliado. Agora, há aqui uma outra questão que é saber se este tipo de apostas, neste jogo em causa, e pelos vistos foi monitorizado o tal padrão esquisito de apostas e que levantou suspeitas, saber em que medida é que haveria ou não a prática de atos de corrupção ou de tentativa de viciação dos resultados naqueles jogos. Portanto, se alguns dos jogadores em causa, ou dirigentes, ou agentes desportivos, estariam, ou se houve tentativa, ou se houve algum tipo de incitamento, é que eles praticassem um facto ilícito naquele jogo concreto. E é por aí que vai também a investigação? Poderá ir também. E aí terá que ser a própria liga, as próprias autoridades, trabalhando com as autoridades judiciárias, que poderão também, com testemunhas, abrindo um inquérito, verificar se naquele jogo em concreto houve algo de suspeito, algum comportamento de suspeito. E a Liga devia de alguma forma ter, na sua opinião, suspendido o jogo a partir do momento em que se sabia que havia uma suspeita sobre essa partida? Não, isso é o jogo que a Liga fez, se não tinha nenhum indício concreto da prática do ilícito. Vimos o caso que houve no verão que foi diferente, imediatamente no final do jogo, no final de uma série de jogos que havia resultados suspeitos, resultados viciados, mas isso era uma questão diferente porque foi detectado através de escutas telefónicas que haveria ali a possibilidade de haver jogadores que teriam recebido dinheiro, mas era uma questão de subidas e descidas de divisão, que estava em causa não propriamente de apostas, mas portanto é uma situação um pouco diferente desta. Acho que o que é por aí. Olhamos para possíveis responsabilidades dos jogadores, treinadores, mas também, obviamente, pelas responsabilidades também de eventuais equipas de arbitragem que possam ser influenciadas nesse aspecto. São os elos mais fracos os árbitros, eventualmente? Não, mas aqui não tem a ver propriamente com os árbitros. Nós não sabemos se há ligação ou não, neste caso, entre aquilo que foi a questão das apostas e a questão da prática de algum tipo de comportamento de viciação da verdade desportiva. Portanto, não sabemos. Não julgo que aqui passe pela questão dos árbitros. Muitas vezes, e como eu disse, o que acontece, isto tem a ver também com questões de integridade no desporto, o que falha, julgo, muito em Portugal, porque como eu disse, a legislação tardou e falha muito a questão da formação dos agentes desportivos e dos atletas. Muitos deles, desde de novo, chegam a séniores sem consciência sequer da ilicitude de apostarem nas suas próprias equipas, nos seus próprios resultados, os amigos, os familiares, os dirigentes. Portanto, muitos deles não têm essa consciência. Sim, portanto, aí há um grande esforço que deve ser feito de formação e aí acaba o Governo, a Federação e a Liga formar os jovens atletas para que eles, no fundo, quando forem adultos, sejam atletas e homens íntegros e pratiquem o seu desporto, a sua atividade profissional com integridade, para que estas situações sejam limitadas ao máximo. Mas, enfim, isso tem a ver com esta ligação entre a prática de ilícitos desportivos associados à viciação de resultados e a questão das apostas, podem estar ou não ligadas, mas enfim, não sabemos aqui, falta-nos muita informação neste caso, mas vamos ver também o que é que o caso em si ainda vai dar. Fernando Bega Gomes, advogado, obrigado por ter estado conosco aqui na edição da noite. Obrigado.